Daê pessoal! Eu sou Felipe Miranda e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essa poltrona usando banco de carro. Bora para a oficina! O banco que eu estou utilizando aqui era de um Gol que estava adaptado em um Fusca, então comecei tirando o apoio de cabeça e a base de ferro. Durante esse processo, fique atento às faíscas no banco para evitar que pegue fogo. Para evitar que o encosto recline durante o trabalho, eu coloquei temporariamente esses parafusos com arruela, mas depois eles foram soldados para ficar fixos de vez. Depois de cortar, desbastei as pontas com um flap disc. Eu até tentei fazer uma capa para os bancos, mas não gostei do resultado, então encaminhei para o estofador fazer. Montei as laterais do suporte para demarcar o local onde serão feitos os cortes em ângulo. Eu estou utilizando madeira de pinos, 5x5 de espessura. Fiz as junções usando cavilhas escondidas. Para isso, tive que utilizar esses marcadores para saber o local exato dos furos. O único local onde as cavilhas ficaram aparentes, é no corte angular da parte de cima. Os bancos vão ficar apoiados em madeiras de 5x10. Fiz as últimas adaptações na base para a madeira ficar bem apoiada. Como os parafusos não são compridos o suficiente, fiz o furo com outra broca mais grossa até metade da espessura da madeira. Para saber o local para fazer a furação, coloquei os parafusos deixando a ponta para fora. Posicionei no lugar e dei umas marteladas para marcar. Cortei fora o excesso da cavilha e lixei para nivelar os encaixes. Montei temporariamente a armação para marcar o local dos apoios do banco. Coloquei também mais dois pedaços de 5x10 na parte de baixo. Na filmagem não aparece, mas utilizei a mesma técnica de cavilhas escondidas. Com tudo lixado e furado, foi a hora de montar e colar tudo. Prendendo tudo com grampos até a cola secar. Dei uma última lixada com lixa 220 para quebrar os cantos e preparar para o acabamento. Nessa peça eu utilizei verniz transparente premium da Montana, que é indicado para peças internas, podendo ser aplicado com trincha macia ou com pistola. Como vou aplicar com pistola, diluí com 5% de água a raiz especial Montana. Eu vou utilizar essa poltrona como cadeira de escritório. Então coloquei quatro rodízios giratórios. Note que coloquei cada um dos furos em uma madeira diferente, ajudando a reforçar a estrutura da peça. Fiquei muito feliz com o resultado final, já que a poltrona ficou bem confortável e resistente. E caso você esteja se perguntando por que a parte de trás é tão comprida, é para que a cadeira não vire se eu jogar o peso para trás. Coisa bem comum em cadeira de escritório. É novo no canal? Então se inscreve, curte o vídeo e compartilha com seus amigos. Vou deixar aqui mais duas opções de vídeo para você assistir. E se você quer conhecer um pouco mais do nosso dia a dia e por trás das câmeras, se inscreve no nosso segundo canal. Mas por enquanto é só. Muito obrigado e até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!